Música E aí, vocês olham? E aí E aí Como é o s'more? Você gostou de ver a primeira vez? Você está excited? Sim. Quem está fazendo o s'more? Meu pai. Eu amo o s'more. Não, não. Não, não. Não, não. Mas o que se não? Você está com medo? Mico? Não. Agora vamos. Estamos em Nashville. E vamos aqui, em Parthenon, que eles estão aqui. Em Nashville. Nós estivemos aqui, quando eram muito jovens. E sem jovens. Agora queremos parar para ver as crianças. em que são muito jovens. Eu amo a Nashville. E o que eles estão aqui no Parthenon. Eu amo a Nashville. E o que eles estão aqui no Parthenon. porque eles amam muito a música. Eu vou trabalhar aqui. 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 Porque a energia que eles estão aqui. E eu vou trabalhar aqui. Eu vou trabalhar aqui. Eu vou trabalhar aqui. E eu vouO, que eu tenho lá. Estamos em St. Louis Os pais dormem porque eles estão muito cansados e eu não gostaria de se despertar porque eles falam e eu não tenho risco Eles esqueceram isso Mas é tudo bem, é tão lindo E o tempo é só perfecto A hora aqui é 7h30 Nós caminhamos toda a noite Mas é muito legal É muito legal Música Estamos aqui em Kansas e vamos ver um lugar que tem um grande monumento. Vamos lá! Aqui estamos! Pesai! Vou te mostrar agora! Sim! Vamos lá! Vamos lá! Estamos no creando espiçalos Estamos em alemão E aí E aí E aí It says 1885 up there. Demetri. Demetri. Anastasia. Anastasia. Niko? No. We're entering. 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 Eu amo mamãe e meu bairro. Você ama mamãe e meu bairro? Sim. Sim. Vamos lá. É muito bom. É muito bom. Onde estamos passando, algumas vezes ficam frio, algumas vezes ficam frio. Fizemos com os saquetes, vizemos com os saquetes, mas é muito maravilhoso. É muito bom. É muito bom. É muito bom. Mas é muito bom. Mas é muito bom. Olá, bebê. Vamos amar as becas. Temos com previdas, puis estamos a sair. E agora vou fazer as me Episode 5. E agora vamos lá. Vamos lá. A briga, adoro. Estamos no Pikes Peak. Olhe. Tchau, tchau. Estamos muito longe, já ligueimos todos e chegamos lá embaixo e não posso tirar um vídeo. Gente, estou aqui em um site K.O.A. É um lugar em que muitos hospitais chegam aqui e levam e levam o nelo e tem um lugar para os pais. O Niko está fazendo um lugar para os pais. Ele está fechado e está fechado. Aqui está o quarto de casa. Eles estão em casa. Aqui está o quarto de 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 casa. Você pode ir para casa o noite, se você quiser. E se você quiser. Você pode ir para casa. Você pode ir para casa. É muito bonito. É um mundo diferente. O mundo é muito grande. O tempo é ótimo. Eu vou mostrar para vocês. Aqui está o quarto de casa. Olha. Aqui está o quarto de casa. O mundo é um lugar para mim. Aqui está o quarto de casa. Olha. O quarto de casa. O quarto de casa. O quarto de casa. Aqui está o quarto de casa. Eu vou me tapar em Utah que é tão bom. Ok, pessoal, isso é tudo por agora.